Sexto episódio do lixo ao luxo rapaziada se você é novo aqui no meu canal seja muito bem vindo e para quem já é meu inscrito meu parceiro toca aqui meu amiguinho tamo junto galera bom vamos lá rapaziada vamos dar continuidade aqui do nosso lixo ao luxo uma série que vocês estão curtindo pra caramba e eu também estou curtindo pra caramba galera bom vamos lá rapaziada vocês me deram muitas dicas no último vídeo e foi bacana cara até que até que foi umas dicas da hora bom vocês podem ver aqui rapaziada olha o tanto de moeda my club que a gente tem a pegar e hoje com certeza vai chegar mais um crack aqui na nossa equipe tá bom vou pegar todas as moedas aqui e eu já volto beleza bom rapaziada enfim consegui pegar minhas moedas my club e olha quantas moedas my club a gente conseguiu arrecadar cara 500 moedas my club cara vai dar para montar um bom time lembrando que esse daqui é o nosso time rapaziada e essa conta aqui vai ser doada lá no meio do ano eu quero do essa conta aqui lá por junho então é sempre importante você está deixando o like para ajudar o nosso trampo aqui no youtube e também para ajudar nossa série aqui no canal tamo junto rapaziada tá ficando uma um time muito bom cara e também vamos pegar aqui nossas recompensas na caixa de entrada a gente tem aqui a oportunidade de um black ball muito top e também mais 10 moedas my club e também a gente tem ali como que é um goleiro do manchester uniter beleza então rapaziada vamos vamos contratar aqui vamos ver se a gente leva uma sorte de pegar algum jogadorzinho bom bom então beleza rapaziada vamos aqui para o o baileiro de monique temos aqui vários jogadores bons né temos aqui o levandops que temos aqui também manuel noir coutinho é alaba aí entre outros né cês tão ligado para mim se vier aqui levandops que tá show e também manuel no manuel não precisa porque eu já tenho já um goleiro mas vamos lá rapaziada qualquer um que vier aqui já tá bom então vamos lá tomara vamos conseguir montar nosso time bem legal vamos lá espero que venha um jogador muito bom vamos lá rapaziada vamos lá vamos lá vamos lá desejem boa sorte para o negrete android desejem boa sorte quem será que vai vir será que vai vir um levandops chuteira vermelha não não é o levandops que quem será que é esse moreno aí rapaz será que é o mesmo que eu tirei é o mesmo que eu tirei é o ponta-direita rapaziada é um ponto direito esquecendo o nome dele tá bom mas poderia ser melhor tá bom aí o 90 ai ai vamos lá vamos lá com o nome nos dê algum jogador bom aí beleza mano vamos lá então rapaziada vamos lá espero que venha o levandops que manda aí fecha deixa o nosso ataque ali nosso ataque vai ficar monstro hein galera vamos lá rapaziada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e rapaz é o coutinho será que é o coutinho é o coutinho cara show de bola a gente tava precisando também de um camisa 10 bom galera hoje a gente só vai contratar dois jogadores beleza para o vídeo não ficar muito longo mas lembrando que se a gente conseguir tirar mil likes mil likes se vocês conseguiram bater mil likes a gente vai gastar mais 100 aqui e e isso não é uma moto isso é um disco voador rapaz a gente vai gastar mais mil caramba mano para com essa porra hein enfim rapaziada iremos gastar mais 100 moedas my club e também temos aqui um black ball gratuito certo então tudo isso vai ficar para o próximo vídeo mas então bora lá para primeira partida aqui mudou um pouco rapaziada os é um pouco aqui o online match challenge né mano então o que que acontece o open challenge na verdade a gente vai ter que fazer não fazer duas partidas hoje e a gente precisa fazer rapaziada um gol e no segunda partida aqui três gols vamos ver se como é que tá o nível dessa bagaça aqui mas antes vamos dar uma agitar a nosso time vamos lá vamos agitar nosso time aqui rapaziada é bom rapaziada basicamente não teve muito que fazer aqui né coloquei aqui o coutinho tive que deixar ele aqui é se vocês quiserem que eu troque de posição comenta aí mas eu deixei eu deixei meu time assim mano a média é mohammed salah aqui na esquerda neymar na de no centro ali como o centro avantão atacante mesmo eu coloquei aqui esse cara na ponta direita e o coutinho no meio aqui beleza rapaziada nosso time tá ficando bom então bora para a primeira partida bora lá atualizando dados e já encontramos aqui nosso primeiro adversário tava arrumando a câmera aqui nem percebi mano bora lá então vamos ver o time do nosso adversário aqui rapaziada caramba Konami também é fogo né mano olha o time que os cara manda para a gente não olha a diferença do meu time olha só meu time do time do cara mano meu amigo bora lá então né fazer o que não tem para onde correr bora lá e vamos começar a partida ele tem agüero ele tem um bom time ali galera para falar a verdade então bora lá para cima desse garotinho aí porque eu quero as minhas 25.000 gp lembrando que tem que fazer tem que fazer aí um gol né tem que ganhar na verdade né a gente já ganhando já tá valendo acima desses morena aí vamos lá ai zagueirão hein que isso olha os cara chegando aí tira daí boa garoto só que passa já derrubaram já mataram meu jogador ali hein boa garoto boa garoto vamos garoto vamos garoto e vai garoto caramba mano se quiser do louco mano lá vem Neymar vai cobrar no meio da área vamos ver quem é que sobe ninguém também essa bola foi muito feia vai garoto chuta chutou de longe que chutasse mano Oliver Kahn ali falou meu amigo que chute foi esse chute de craque meu amigo e olha a curvinha na bola vamos ver quem é que vem de cabeça bola passa para fora aqui mano linda bola toque e passa meu garoto toque e passa meu garoto linda bola corre agora corre 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 garotinho corre tocou aqui embaixo para o menino Ney de primeira sensacional Oliver Kahn eu deveria estar indo um pouco mais para frente Coutinho e olha a perninha direita hum você se ligou né vai passar lá Mohamed Salah driblou opa já deixou na saudade deixou na saudade cruza para o garoto Ney tá sozinho vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer estufou vamos abraçar o Oliver Kahn vamos abraçar não deu para dar só o Oliver Kahn olha lá olha lá ó ó soltando pipa hein soltando pipa hein ó ó tchá 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 que isso mano que que o Oliver Kahn foi fazer lá mano ó ganhou ali de cabeça mas eu soltei o canudo meu amigo soltei o dedo ali cara não quis nem saber já apertou start será que vai desistir olha lá hein olha lá hein primeiro tempo também disse se eu terminar primeiro tempo já tá valendo lá vem Agüero aí tem zagueiro bom final do primeiro tempo rapaziadinha um a zero para a gente por enquanto a gente tá conseguindo levar as 25 mil gp top demais bora para o segundo tempo e irmã ninguém pega meu amigo olha só a velocidade do garoto olha a velocidade do garoto se tocar no meio complicou tira daí tira daí tira daí e aí eu agulei também os cara não quer nada também né mano minhas águas tudo bola branca estou de brincadeira né mano estou de brincadeira né Konami vamos garotinho toca lá em cima toca e passa toca e passa linda bola vamos que vamos meu neném vamos que vamos meu neném vamos que vamos meu neném só fazer 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 Mohamed Salah Já está empatando de novo essa bagaça Isso aí, é isso aí Eu não sei desafio 2, você tem que fazer 3 gols Mas vai ser muito difícil fazer 3 gols Olha só Agora você não deixa ver meu gol, safado Vai Salah Caramba, caramba, caramba Isso, vai Toca e passa Toca e passa Tocou lá por cima Boa, Salah Vai Salah Opa Opa, olha o golaço Segura essa bomba Bom, se fosse já no nível 2 Eu já teria já passado Eu teria garantido as minhas 25 no MGT Rapaz, mas que golaço do Mohamed Salah O cara está procurando até agora Opa, onde você foi meu garoto Onde você foi Bom, vamos terminar o jogo aí rapaziadinha Vamos esperar Vai acabar, né Não sei, vamos esperar Se não for acabar eu vou fazer mais um Eu vou fazer mais um, hein Olha lá, hein Eu vou fazer mais um, hein Bom, final de jogo rapaziada Jogamos bem até Quando o Flamiguista E agora o desafio 2 vai ser Pouco, hein Vai ser difícil, mano Então, bora lá Para o desafio 2 Espero que a gente consiga também ganhar A gente precisa fazer 3 gols agora rapaziada Então, bora para o próximo adversário Atualizando dados Vamos lá, vamos ver quem é o nosso próximo adversário E é o Junior PSG aí Está com uma pontuação melhor do que a gente Isso é bom Porque se a gente ganhar A gente sobe de nível Vamos ver o time dele aqui rapaziada Ai Meu Deus Todo mundo tem o Oliver Kahn, mano Todo mundo tem o Oliver Kahn Olha o time dos caras, mano Você é louco, bicho Bora lá para cima dele então Bom, bora lá então Enfrentar o Maradona né rapaziada Vamos lá Eu não sei não essa partida aqui Lembrando que a gente tem que ganhar de 3x0 Vai ser difícil, hein Mas vamos lá Vamos que vamos Menino Ney Vamos garoto Vamos garoto Toca aqui Toca no Salah Salah já passou Olha no lance Hum Primeiro chute já, hein Vem da bola Vai Ney Já passou Chutei de longe Não deu certo Vai de novo Linda bola Agora Fica aqui No Ney Tocando no Ney Tocando no Ney Só fazer 1x0 para a gente Neymar vs Maradona É Neymar vs Maradona 1x0 para a gente Vamos lá garoto Vai que deu certo Vai que deu certo Vai que está passando lá em cima Sozinho Correu Linda bola Linda bola Que bolão Que bolão Toca no Ney de novo Toca aqui embaixo Toca aqui embaixo Só fazer Mohamed Salah Está lá 2x0 Que é isso Meu amigo Que é isso Mohamed Salah 2x0 já 14 minutos de jogo A gente está provando Que não precisa ter time forte Galera Tem que saber jogar É verdade Quer dizer Às vezes não Tem que saber jogar Vamos lá 2x0 para ele Vamos que vamos Boa Vai Neymar Vai Ney Vai Ney Passou 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 de novo Toca lá em cima Ah toca direito Bora lá Cobrei lá na área mesmo Vamos ver quem é que Sobe Caramba Quase hein Hum Quase terceiro golzinho Tocou lá em cima Toca e passa Meu garoto Toca e passa Meu garoto Linda bola Vamos que vamos É isso aí É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Toca no Ney Toca no Ney Tá lá Mais um do garoto Depois vou ter que Romar ali O número A numeração da camisa Rapaz A gente só pegou Time forte Hoje hein Rapaziada A gente já pegou Time só pegou Time forte Hoje hein 3x0 Já estamos conquistando Aí as nossas 25 mil GP Rapaziada Haha Garoto Bom Final do primeiro tempo Estamos jogando muito bem O negócio agora é garantir Esse resultado Que a gente consegue Mais 25 mil GP Bora para o segundo tempo hein Vai Vai salar Toca e passa Linda Toca e passa Linda bola Linda bola Se a gente fizer agora A gente mata praticamente o jogo hein A gente mata praticamente o jogo Oliver Can Sorte que ele tem o Oliver Can Porque meu amigo Vou botar o Coutinho Para cobrar esse escanteio Porque o Neymar não está muito bem Para cobrar esse escanteio galera Aí sim garoto Vai Vamos fazer aquela cobrança marota Nossa Eu cobrei muito fechado Mano Oi Quase que eu fiz o gole Quase que eu fiz o gole Travou 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 Chutou de longe Pega o goleiro Oliver Can Monstro Garoto Vai Bom final de jogo Boa Conseguimos Cara O jogo estava tão emocionante Que eu não consegui me concentrar No tempo do jogo Mano Bom rapaziada Dominamos Nossos adversários No vídeo de hoje Então eu já explode Esse like Amassa esse like Porque esse episódio Foi Para Acabar com todo o queijo de Minas Mano Bora lá então Vamos ver Vamos ganhar aqui A nossa 50 mil GP Rapaziada 50 mil GP Bora lá Show de bola Rapaziada 50 mil GP Vamos ver Vamos ver Para quantas mil GP A gente vai Vamos ver Vamos para 243 mil GP Galera Uma conta Que não tem Nem uma semana Então galera Para você que fica Ah Negrete Me dou uma conta Aí Nisso aqui E tal Mano Menos de uma semana Olha o time que a gente está Vamos pegar aqui Mais 20 moedas My Club Show de bola Rapaziada Show de bola Então No próximo episódio Vai ter o desafio 3 A gente tem que fazer 5 gols Rapaziada Para a gente estar conseguindo Ganhar mais 25 mil GP Será que a gente consegue Rapaziada Então você vai ver tudo isso No próximo vídeo Beleza Gostou do vídeo Rapaziada Deixa aqui o like E se você é novo Aqui no meu canal Toca aqui Isso Aproveita Se inscreve Para quem é meu inscrito Toca aqui também Mas só que com a mão direita É isso aí rapaziada Fiquem todos com Deus A gente se vê No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou E eu Fui Tchau 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 Tchau